Fala galera, beleza? Bom dia, estamos aqui na ET Lauro Gomes, São Bernardo, vamos chegando. Para quem não conhece, meu nome é Fábio, a gente é da Faculdade Uniar, pode chegar, não fiquem acanhados. Toda semana a gente faz um programa lá que chama Conexão Aberta, só que hoje a gente está aqui para mostrar um pouco do nosso trabalho, do nosso curso para vocês, publicidade. Se alguém estiver interessado em conhecer, a gente está com uns funders aqui, e hoje eu vou falar com o pessoal para mostrar um pouco do trabalho que eles fazem aqui, beleza? Estou aqui com a Tânia, Tânia, por favor, pode ir. Bom dia, Tânia, tudo bom? Tudo, é você? Beleza, então, fala um pouco dos poemas, fala o que você faz aqui, o microfone é seu. Então, eu sou professora de português aqui desde 92 e no ano passado eu tive uma surpresa muito agradável, numa discussão de sala de aula a respeito do que é poesia e o que não é, um aluno começou a me mandar poesia anônima e eu comecei a ler essas poesias para todos os alunos, porque eram poesias muito boas, eu comecei a ler essas poesias aqui na outra escola em que eu lecionava e começou a gerar um movimento entre todos os alunos e todos eles enviaram poesias para mim anônimas e essas poesias se tornaram um livro que se chama Diálogos Poéticos em Sala de Aula. Legal, legal, muito bom. E você faz o que aqui? Você é professora também, psicóloga, você tinha me falado? É, eu aproveito, eu fiz também faculdade de psicologia na Uniá, sou filha da Uniá também e antes de ser filha da Uniá eu fui professora do colégio, antigamente chamado senador Flacker e fiz também muitos trabalhos de parceria junto com o professor Postigo, eu dava aula também na época em que ele também lecionava lá no curso de publicidade. Beleza. Participava das gincanas culturais e tal. Ah, legal, o Postigo. E aí os conhecimentos da psicologia, claro que eu aplico na sala de aula, nas análises de livro que caem no vestibular e os alunos gostam bastante. Beleza, te agradeço, obrigado. Obrigada. Até a próxima. Tudo de bom. Para você também, muito obrigado. Continuando, estamos aqui com o Jefferson, aluno do terceiro ano. Ele fez um grande feito um mês atrás aí, né Jefferson? O que foi? Você foi campeão do concurso de redação. Isso foi uma promoção do Diário, em parceria com a Universidade de Imes. Foram 94 mil redações e eu ganhei como a melhor redação do Sr. Bernardo na categoria 4, terceiro ano de ensino médio. Beleza. E como é que foi? O que você escreveu na redação? Então, eu falei sobre os problemas da cidade. Esse conformismo, essa inércia da sociedade, essa inércia da sociedade que não reage, vê o transporte, vê o problema da política e não faz nada para mudar. Certo. E o que que te levou a escrever? Você já escreve fora daqui e tal? Então, desde pequeno eu sempre gostei de ler. Eu quero fazer jornalismo, então eu gosto de escrever para treinar, para despertar o senso crítico. Beleza. E aqui eles dão essa oportunidade? Você escreve aqui, faz redação aqui. Como é que é? Sim, a gente tem aulas... Digo, a ética é uma escola diferente, porque você tem toda a parte teórica, mas também você aprende a analisar. Tem o lado crítico e dá para você desenvolver bastante o seu lado. Beleza. Eu queria agradecer você. Parabéns. Só mais uma coisa. O que que você ganhou? Você ganhou algum prêmio? Então, eu ganhei uma bicicleta. Só bicicleta? Só bicicleta. Gente, vamos caprichar no prêmio, porque a molecada escreve bem, elas falam bem, tem cultura. E vamos aproveitar aqui esse pessoal que tem talento para fazer alguma coisa interessante, beleza? Não é porque ganhou uma bicicleta ou ganhou mil reais, mas vamos continuar escrevendo, porque leitura e vamos escrever que isso dá futuro sim. Beleza? Chama mais uma vez a atenção para vocês o curso de publicidade da Uniá. Vamos chegar lá, fazer sua inscrição, falar com o Postigo ou com o Fernando. Vocês vão ser bem atendidos. Valeu, galera. Obrigado. Continuando aqui, o Caio está por aí? Caio, pode chegar, Caio. Beleza, Caio? Beleza. O que você fez aqui para o seu projeto? O que você trouxe? Quem foi? Foi legal? Fala um pouco para a gente. Então, eu sou aluno do ensino médio no período matutino e no período vespertino eu faço administração. Certo. Na disciplina de planejamento de recursos humanos, nós estávamos trabalhando com a inclusão de deficientes físicos no mercado de trabalho. Então, teríamos que apresentar um seminário para a sala e optamos por trazer uma pessoa realmente deficiente física e que venceu tanto no mercado acadêmico, profissional. E trouxemos o Luiz Eduardo Baldaquian. Certo. Ele possui uma doença degenerativa, enfrenta muitas dificuldades no dia a dia, mas mesmo assim nos dá lição, uma lição de vida enorme. Faz palestras motivacionais no Brasil inteiro e trouxemos e as áreas de ação informática, mecatrônica, laboratorista industrial tiveram a oportunidade de prestigiá-lo. E atualmente estamos entrando em contato para trazê-lo para os alunos do ensino médio. Legal. E a palestra foi aqui mesmo? Isso, no anfiteatro da escola. Foi legal, a galera curtiu. Sim, foi... Teve um retorno para você legal. Foi excelente a palestra, vários alunos elogiaram, teve momentos muito felizes, momentos tristes que os alunos se emocionaram, mas no final tudo correu muito bem e foi excelente. É, foi motivacional. Exatamente. A galera gostou e você ficou conhecido aqui depois. Você que coordenou o grupo, na verdade, né? Isso, eu coordenei o grupo e já era um pouco conhecido na escola por desenvolver várias atividades no meio acadêmico. Beleza. E você gosta disso daqui? Sim, a Etilauro Gomes é uma paixão, assim, é uma escola que possui um diferencial enorme no quesito dos alunos. Beleza. Gosto, gosto muito. Valeu, te agradeço, obrigado mesmo, até mais. Queria chamar as meninas aqui do outro projeto, vão vindo para cá, pode chegar. Ô, Caio, não precisa atrapalhar também. Pode ficar aqui você, toma. Aqui, aqui, aqui. Vem cá. Você fica aqui do meu lado, pode ficar aqui. Qual que é o seu nome mesmo? Carol. E o seu? Daiane. Carol e Daiane, o que aconteceu aqui mesmo? Fala, é um projeto que vocês fizeram, né? Isso, a gente viu no Outdoor que ia ter um projeto de São Bernardo em prol do meio ambiente. E o projeto não foi divulgado na Etil, mas mesmo assim a gente quis participar. A gente teve a ajuda da professora Maria Amélie, da professora Regina. A gente fez um projeto que seria, assim, um dia de conscientização em todas as escolas do ensino fundamental. E que seria diferenciado de acordo com a idade das crianças. Seria um dia obrigatório por mês, é valenó, tudo mais. Só que, infelizmente, o nosso projeto não obteve uma boa qualificação no concurso. Certo. E o que foi o projeto, assim? O que vocês fizeram? Teve dificuldade? Olha, a dificuldade maior foi realmente a pesquisa. Porque a gente pensou em uma outra coisa antes, depois a gente pensou nessa. Na verdade, a gente não teve muito tempo. Mesmo porque a gente não teve muito apoio. Porque o projeto nem foi divulgado na escola, ninguém sabia. Certo. E qual que é o nome do projeto? O dia? É, dia Tchof Tchuf. A gente pensou nesse nome por causa que é um nome criativo que as pessoas lembrariam com facilidade. Não é um nome bobo. Certo. E teve algum retorno já ou não? Não teve, infelizmente não. Foi quem que organizou? Prefeitura? Foi, prefeitura. Então fala pra prefeitura. Prefeitura. É? Fala aí pra prefeitura, então. Prefeitura, olha aqui pra gente, dá uma oportunidade. Pode falar, depois a gente manda pra eles. Fala. Prefeitura, esse projeto das meninas é muito bom. Certo. Vamos dar um jeito de dar uma olhada pra elas. Aqui na Edge tem vários talentos, principalmente as meninas que fazem esses projetos. Vamos abrir o olho, vamos ver a qualidade que tem na escola, beleza? Queria agradecer vocês, quer falar alguma coisa pro pessoal, pra coordenação. Beleza? Beleza? Obrigado, viu? Obrigado. Quem é o capitão do time? Então você, se tacar a medalha, você pode. Então vem cá, vem cá. Fica aqui do meu lado. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Fala aí. Como que foi a... Quem é o time? Fala o nome da galera aí. Aqui a gente tem o Gabriel, famoso Lisboa, o Archimedes, eu que sou o Eliabelsa, que todo mundo conhece como o Nana. Aqui tem o Miller, o Jordan, o Saída do time. E o Matheus, que é o Matheus, que é o meio, mas... E o que que cada um faz no time aqui? Ah, a gente tem o meio, o Saída. Ele é reserva do Saída. Acho que é de frente pra câmera. Tem o meio? Não, eu vou ficar com a câmera. Aqui é babarizinho. O outro meio. Aí eu vou acabar cortando o Eliabelsa. Não, ele fala. E a gente tem o Archimedes. E quem é o melhor do time? Tem o melhor? Ah, o melhor eu acredito que seja eu, mas isso não conta. É verdade? Não, não, não. Acho que o bom, acho que o que conta é o trabalho em equipe, não quem é o melhor. Com certeza. Porque se você for ver, hoje a seleção brasileira, ela de vôlei, ela é considerada a melhor porque ela é a que tem mais entrosamento entre os jogadores. É uma família, dizem, né? Realmente. Vocês são bem unidos. Lógico. Amizade. É, tem uma boa amizade. Aqui eu acho que ninguém daria o prazo por ninguém, mas isso não vem ao caso. E vocês estão competindo? Competindo como assim? Não, vocês competem bastante? Não, as competições esse ano já acabaram. A gente participou de duas. Era pra gente ter participado da terceira, mas acabou não ocorrendo porque a gente não fez a inscrição a tempo. Beleza. A gente conseguiu medalha de prata nos escolares. Disputaram os escolares. Escolares. E a gente conseguiu a medalha de prata nos jogos da feita. É, falaram aí que foi roubado, o juiz ajudou outro time, é verdade isso aí? Não. Ah, é que assim, houve roubo... Não, não adianta dar uma desculpa assim, que perderam por causa do juiz. Mas ele ajudou outro time. Bom, se você for ver, se for contar tudo certinho, teve uma hora que o juiz também roubou pro nosso lado. Mas isso não vem ao caso. Acabou ficando meio que empatado. João Ramalho, João Ramalho, João Ramalho, João Ramalho. E alguém joga em time aqui fora da escola? Eu joguei um tempo no MESC só. Pode falar, fala aí. Eu joguei um tempo no MESC e tal, joguei uns quatro meses, mas nada muito profissional. Ninguém ganhou dinheiro ainda com isso? E seleção, sonho em seleção? Não, não. Eu, por exemplo, sou só gênio. Tudo pequenininho. É que a gente não tem estatura, o nosso vôlei é assim, é mais amador, porque pra você virar um jogador profissional de vôlei, você precisa ter altura. Não tanto a técnica, entendeu? Beleza. Altura. Beleza. E fratura igual o nosso amigo aí. Vocês quebraram já algum braço, jogaram? Ah, eu tô com meu dedinho machucado. Machucou o dedinho. Tô uma bolada. É, foi, jogando vôlei. Quase todo mundo já machucou já. Ele machucou o tornozelo, o Archimedes. Eu também, já machucou jogando. Já machuquei. No último jogo, fala aí, dá, fala aí. Não, eu machuquei, brincando mesmo. Brincando. E a sua técnica falou o que disso? Não, na verdade, o meu técnico ainda não viu, nem muito menos a professora Eva, mas... Acho que ela não vai reclamar muito, porque as competições acabaram por esse ano. Ela tá aí, a Eva? Não sei. Você vai tomar uma bronca, porque vai ficar fora do time, porque você tá brincando. Não. Mas aí, a sua família te apoia no vôlei? Ô, 100%. Apoia? O pai e minha mãe gostam muito, falam, pô, meu filho é um atleta. Não, sem brincadeira, mas apoia sim. Eu recebo um apoio. E você, sua família te apoia? Quer o microfone, é campeão. Apoia. Vocês ganharam a medalha de prata, o que eles falaram? Fizeram uma festa? Não, não. Não, festa não rolou, não. Não, rolou um parabénzinho e tal, mas festa não. É muito importante ter a ajuda da família, né? E as meninas aí, gostam do time de vôlei? Opa, 100%, todo mundo. Fala aí, fala aí, fala aí. Ah, eu tenho namorada, então eu não posso fazer muita coisa. Ah, Mariana, tô mandando um beijo, tá? Pra você, só que ela não estuda aqui, ela é do jeito. Não, depois ela vê isso aí. Sério, vai passar na TV? A gente dá um jeito de passar. Então, beleza, tô ficando famoso. E você tem cara de que... Você namora? Não. Tem cara de que pega as meninas? Não, não. Depois da medalha, veio bastante mulher aí? Não muitas assim, não em extensão, mas algumas. Se esse cara é conhecido aí depois do jogo. Não teve nenhum parabéns da escola? Teve sim, mas nada assim, tipo, não viramos os pops, sabe? Ah, tem que ser pop. Foi legal, foi legal. E tem outros times aqui? De qualquer outro esporte? Tem. Futebol e tal. O reconhecimento veio mais da diretoria mesmo. Os próprios alunos. Então, beleza. Pra finalizar, vocês ficam aqui comigo? Vocês ficam aqui comigo, então. Então, pra finalizar, galera, eu quero agradecer vocês, o time de vôlei, a galera aqui da ETE, a galera da Uniá, do curso de publicidade. Galera, quem gosta de publicidade, gosta de comunicação, vamos participar aqui, beleza? Quem quiser conhecer, pode entrar no site da faculdade, pode dar um pulo lá, que a gente tá lá pra agradar vocês, beleza? Vamos chegar, Uniá pra vocês, Conexão Aberta. Meu nome é Fábio, queria agradecer o Fernando, a Dai, o Postigo, a Regina que tá aqui com a gente. Muito obrigado, valeu, Conexão Aberta pra vocês. Meu nome é Fábio, Conexão Aberta pra vocês. Fábio, Conexão Aberta pra vocês. Fábio, Conexão Aberta pra vocês. Música